Boa noite! Veja essa imagem! Mulher é arrastada pela enxurrada na cidade do Paranuá. Ela estava na quadra 14. Percebam a força da água e o desespero dessa mulher, levada rua abaixo. O corpo de bombeiros foi chamado e fez o resgate. A mulher, com dores no quadril, foi levada para o hospital do Paranuá, consciente e orientada. Você vai rever a imagem. Olha só, gente, que impressionante o desespero das pessoas também, acompanhando o drama dessa mulher. Graças a Deus, ela foi salva e passa bem. Está chovendo demais esses dias em todo o Distrito Federal. Não foi diferente ontem na região do Paranuá e essa senhora passou por todo esse sufoco aí. Olha, olhando de fora, a gente não consegue nem dimensionar o sufoco, o desespero que essa mulher passou nessa enxurrada, levando ela rua abaixo. Realmente impressionante, mas graças ao bom Deus, ela passa bem.